Foi realizado no último sábado, dia 1º, um encontro promovido pelo MDB de Taió, no bairro do Seminário. O evento contou com a presença de mais de 450 pessoas, entre simpatizantes, lideranças municipais, estaduais e federais. A diretoria MDBista serviu uma feijoada para os presentes, após ser apresentado um balanço da atuação do partido no município. Na verdade, trazer as pessoas de casa para um momento desse, onde muita gente está desacreditada de política, é um desafio. Mas nós temos um propósito aqui em Taió, que o 15 faz diferença por fazer certo, nós estamos no caminho. E trazer todas as pessoas para esse momento hoje, para uma prestação de contas, para uma confraternização, trazer o nosso deputado Rafael, que tem se engajado e feito um trabalho que nós, taiouenses, nós acreditamos, isso é de suma importância. Hoje temos aqui mais de 300 pessoas, uma contagem rápida, num sábado ao meio-dia, então é uma alegria muito grande para o nosso partido. Nós sempre fizemos o nosso encontro, todo final do ano, mas esse ano passado, por virtude das existentes, não foi possível. E a gente foi abençoado agora com esse lindo dia do sol, a gente recebe aqui centenas de amigos aqui para festejar entre a gente, conversar, reunir, né? É um ano de eleição e a gente já começa a se preparar aí para todo o pleito, né? Então, é um dia de muita alegria para nós aí, receber todos os nossos amigos aqui no FAS, no seminário. É um momento de muita alegria para mim. Sim, isso entrou em 1.300 filiados aí. Ao longo dos anos o MDB vem cada vez crescendo mais. Isso é um bom sinal, é um sinal de um bom trabalho executado, de governos sérios que por aí passaram. Então, as pessoas querem fazer parte desse time e cada vez ele vem crescendo mais, né? Está aí a prova desse exército aí que é o MDB taióense. O objetivo da reunião foi a gente agrupar mais uma vez o time para dar o primeiro passo para uma jornada que a gente quer que seja vitoriosa. E também fazer uma prestação de contas do mandato. Nesses últimos três anos e meio, muito foi feito em Taió. É tanta coisa que as pessoas acabam esquecendo. Quantas coisas a gente já conseguiu de Brasília para Taió, inclusive, que eu nem lembrava mais. E isso que eu estou vivendo político o tempo inteiro. Imagina as pessoas que não têm uma ligação direta com política, apesar de depender da política também, né? Para o seu dia a dia. Então, junto com o MDB e o PSD, outras pessoas de outras agremiações, pessoas que não têm um vínculo partidário vieram aqui para conhecer os nossos pré-candidatos e se juntar ao time para essa jornada que está começando. Obrigada. 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 Obrigada.